Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma super dica sobre palio motor FIASA aqui, palio MPI, tá vendo? Multi-Point Injection, sobre aterramento, problemas elétricos, eletrônicos graves, injeção eletrônica, você encontra um aterramento aqui, um fio negativo, tá vendo? Ligado bem aqui, tá? Você encontra outros aterramentos também presos em alguns carros, nesses parafusinhos da tampa de válvula também, alguns fios finos, tá? Na linha FIAT, no palio tem um cabo mais grosso aqui em cima, mas se você reparar, tem vários fiozinhos nesse cabo aqui, vários filamentos. Então, você pode ter um problema, por exemplo, de parafuso solto ou de defeito aqui, de resistência na união do terminal com afiação ali na prensa, tá? Muito cuidado com isso. Você encontra também aterramentos aqui na bateria, tá vendo aqui, ó? Inclusive o fio terra desse carro já tá até desmanchado aqui, a cabo protetora. Você pode ver que ela já andou derretendo também, tá vendo? Você tem um efeito grave aí, às vezes já cozinhou o fio também aqui na união do terminal. Às vezes tem até um mau contato. Tá apertado, mas tá isolado, muito cuidado. Ah, mas o outro tá apertado. Tira e raspa com uma faquinha e coloca de volta. Ah, mas eu posso passar uma lixa? Posso passar na escova? Não, você não pode passar uma lixa nem na escova. A lixa deixa pó de lixa e acaba isolando também. Então, remover e dar uma raspadinha é muito legal, tá? Você pode reparar também que aqui, ó, tem um outro cabo que vai descendo preso no mesmo terminal, vai até o motor do carro, tá? Então, outro cabo negativo. Muitas vezes você tem um defeito de sistema de carga também no alternador. E, na verdade, o alternador tá com o mau contato da carcaça dele pro motor. Então, você precisa tirar o alternador, limpar as partes que entram em contato pra melhorar. Porque se tem uma resistência negativa do alternador, como ele vai preso no bloco e o bloco vai preso no cabo, qualquer resistência, seja no cabo, no terminal, na união do terminal com o bloco do motor, do alternador da carcaça com a carcaça do motor, o sistema também tem um problema no circuito elétrico. Se você tem baixa energia chegando na bateria, você tem um problema grave no sistema de injeção também. Além de faltar energia na bateria, vira e mexe, vai chegar pouca energia na unidade de comando, que é o computador, o calculador do carro, e também você vai ter problemas de injeção elétrica graves, tá? Então, esse é um vídeo sobre aterramento do Palio, Palio pra outros carros, também de outras marcas e montadores. Qualquer problema negativo é dor de cabeça. Se inscreve aqui em cima. Valeu!